Sejam muito bem-vindos ao Jogatina de hoje com o André Agassi Tênis do Super Nintendo. Não sou muito bom nesse jogo, o que talvez deixe a jogatina um pouco mais interessante. Vou tentar jogar um campeonato? Vou. Provavelmente vou perder já na primeira partida. Mas é bom pra apresentar o jogo pra quem não o conhece. Pepper? Gostou esse jogador de baixo aí. Vamos lá, valendo! 15. Love 30. Love 30. 15. 40. 15. 15. Love 15. Love 30. Love 30. Love 30. 15. 10. Love 15. 15. 10. Y 10. Y 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Deuze Add in Love 15 Love 30 Out Love 40 15 40 Transcrição e Legendas Pedro Negri Love, 15 Love, 30 Love, 40 Love, 15 Love, 40 Love, 30 Love, 40 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 15. Love 15. All 30 15 40 15 40 40 50 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 30 40 30 20 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 Love Out 30 15 30 All 40 30 30 35 15 Love 30 Love 30 15 Essas bolas curtas são muito complicadas. 40 30 30 Love 30 Love 40 Love Out 40 15 Love 15 15, all Mulgada aí no placar do jogo Out 30 15 40 15 15 Love Out 15, all 30 15 40 15 40 30 15 Love 30 Love 30 15 40 15 16 16 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 23 22 23 23 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí